Tem algo de errado com a internet que usamos hoje em dia? Dá só uma olhada nessa interessante teoria e decida por si mesmo. Meu nome é Eliezer e você é bem-vindo ao Baú do Coyote. Em janeiro de 2021, no início do ano, um usuário do fórum online Roots Macintosh Café criou um tópico chamado Teoria da Internet Morta. A maior parte da internet é falsa. Nesse tópico, ele analisa o quanto da internet atual é criada e gerenciada por inteligência artificial e preenchida por bots, ou seja, aplicações de software criadas para simular ações humanas na internet de forma repetida e seguindo um padrão, igual um robô convencional. Essa teoria afirma que a internet como a conhecíamos morreu em algum momento entre 2016 e 2017, mas não significa que ela desapareceu. Só que a maioria das pessoas que nós vemos online postando conteúdo, atualizando perfil e até comentando postagens são, na verdade, esses bots. Ah, agora eu entendi! O criador dessa teoria, que se identifica apenas como Illuminati Pirate, disse Eu vi os mesmos tópicos, as mesmas fotos e as mesmas respostas repetidamente ao longo dos anos, a ponto de eu considerar isso normal. Por trás da morte da internet, estão as grandes corporações que trabalham junto com os governos para coagir usuários reais a comprar produtos. O criador do tópico disse ainda que a sugestão dele a respeito disso é totalmente óbvia. Tô sabendo, vai! Será que é mesmo? Eu sempre digo que nem tudo que é chamado de teoria da conspiração é teoria. Às vezes, as conspirações são verdadeiras. Nesse caso, eu não acredito que essa tese esteja correta. Porém, não há como negar que a internet que usamos hoje é totalmente diferente da internet que usávamos anos atrás, no tempo do ICQ, do MSN, do Orkut, quando os brasileiros usavam o buscador KD e tudo isso aqui era mato. Na época em que a gente recebia correntes de oração ou curiosidades por e-mail e assistia o vídeo do Caratossil em sites abusos. Lembram? O que acontece é que os algoritmos usados na rede estão cada dia mais sofisticados e eles são, sim, voltados para te oferecer produtos e serviços. Sim, cada vez que você usa a internet, existe um esforço tremendo para te venderem algo. E, provavelmente, na maioria das vezes, isso não é feito de forma manual. E sim, através de uma inteligência artificial. Para ser sincero, isso pode ser meio assustador. Esses dias atrás, eu e a minha esposa estávamos passeando no shopping e, entrando em uma loja, eu parei em uma gôndola onde vendiam aquelas batatinhas sprinkles, aquelas batatinhas que vêm em tubo. Então, a gente discutiu um pouco se ia levar uma lata ou não e acabamos não levando, decidimos não levar. Quando a gente chega em casa, qual que é a primeira coisa que ela vê quando abre o Instagram? Várias propagandas da batatinha sprinkles. E aí eu pensei, como isso é possível? A gente sequer estava mexendo no celular dentro da loja. E eu tenho certeza que é muito provável que você já tenha tido uma experiência dessas também. Enquanto esse tipo de tecnologia for usado simplesmente para oferecer produtos à grande massa, até que tudo bem. O problema é se começar a ser usado para controlar as ações e o comportamento das pessoas. Coisa que talvez já esteja acontecendo. Mas, sobre a teoria da internet morta, eu acredito que ela esteja um pouco equivocada. A maioria do conteúdo digital, inclusive os memes que nós vemos nas redes sociais, são feitos por pessoas reais. Pelo menos por enquanto. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade. Se gostaram, não esquece de deixar o like aqui embaixo para fortalecer o nosso canal. Esse conteúdo é feito por pessoas reais. E se você caiu aqui de paraquedas e ainda não conhece o nosso canal, eu te convido a se inscrever para receber o nosso conteúdo semanalmente. Até a próxima, se Deus quiser. E aí Legenda por Sônia Ruberti